Música Nesta videoaula será utilizado o Google Colab para graficar curvas de nível. Essas curvas de nível são relativas à função de uma variável complexa. Suponhamos que a função f, função de uma variável complexa z, eu possa separar a parte real u da parte imaginária v. Então, u igual a c1 e v igual a c2 formam famílias de curvas ortogonais. Significa que no ponto de intersecção de ambas as curvas, a tangente por este ponto de intersecção é ortogonal à tangente relativa à outra curva. Mas, como havia falado, isso só vai ocorrer, essa ortogonalidade, só ocorre se a função de variável complexa é analítica. Isto é, satisfazem as condições de coxirrima para as funções u e v. Vamos supor, neste exemplo, f de z igual a z ao quadrado. Bom, u é x ao quadrado menos y ao quadrado. V, 2xy. Então, em cada ponto de intersecção, ocorre a ortogonalidade da curva, aqui em azul, com a curva escura. Então, nós temos aí uma família de curvas para u e para v. Em cada ponto de intersecção, ocorre a ortogonalidade. Nós vamos utilizar como bibliotecas, primeiramente, vamos utilizar a linguagem de programação Python. Dentro dessa linguagem, vamos utilizar duas bibliotecas. A NumPy, onde vamos definir as funções matemáticas. E a biblioteca Mapplatlib, onde utilizaremos para graficar as curvas de nível. Bom, nós vamos utilizar essas bibliotecas num ambiente online, num recurso online. Então, não será necessária a instalação do Python e de suas bibliotecas. Bom, como recurso, vamos utilizar o Google Colab. Para isso, precisamos de uma conta de Gmail. Como exemplo, plotaremos as curvas de nível da função cosseno de z. Temos aqui a parte real, u, e a parte imaginária, v. Vejam que nós temos aqui funções trigonométricas e funções hiperbólicas. Precisamos saber como vamos definir essas funções. Como é trabalhado isso no NumPy. Então, aqui o NumPy tem uma lista de funções. Então, nós vamos precisar aqui da função cosseno, função seno, função cosseno hiperbólico, função seno hiperbólico. Então, veja que a gente utiliza aqui, anteriormente, NP ponto. Então, NP ponto cos x. Então, isso eu vou fazer essa mesma referência para o seno, para o cosseno hiperbólico e para o seno hiperbólico. Em algumas situações, vamos precisar da função exponencial e da função polinomial. Veja que a função polinomial, se eu quero escrever x³, x², eu tenho que botar asterisco a asterisco. Um asterisco é a multiplicação. Dois asterisco é quando eu quero descrever uma potência. x³, x². Bom, esse aqui é o código que vamos implementar. No Python, quando eu utilizo essa palavra cruzada aqui, é para comentários. Então, esse aqui não vai interferir no código. Veja que as duas primeiras linhas que ele chama, a primeira linha ele chama a biblioteca NumPy, posteriormente a biblioteca Metaplotlib. Então, isso aqui não precisa mudar, é só digitar como está aqui. Bom, o que vai precisar mudar, porque cada aluno recebeu uma função. Isso aqui é um exemplo, né? Então, você vai ter que mudar aqui a função f de z, a função u e a função v. Vamos deixar com está como exemplo. Então, perceba que a função u é cosseno, cosseno de x vezes cosseno hiperbólico de y. Então, como eu havia comentado, para chamar a biblioteca NumPy, ele usa NP ponto, antes do cosseno e antes do cosseno hiperbólico. O mesmo para o seno e para o seno hiperbólico. Gostei disso aqui, porque está multiplicando. Nós temos aqui um domínio quadrado, 8 por 8, o x vai de menos 4 a 4, o y de menos 4 a 4. Vamos utilizar aqui um domínio quadrado. Temos aqui, em seguida, o vetor x e o vetor y, onde foi utilizado 80 pontos em cada direção. Posteriormente, temos aqui a construção da malha, MeshQui, essa função aqui. Posteriormente, definindo as funções FU, FV. E aqui abaixo, nós temos aqui a plotagem. Então, PLT, aqui chamando, como eu havia chamado antes ali, a biblioteca Metplotlib. Então, utilizamos aqui o PLT, contorno que são as curvas de nível. Isso para a função U e a função V. Esse show é para, além de fazer o gráfico, ele vai mostrar esse gráfico na tela. Temos aqui, podemos aqui definir cores para a função U e para a função V. Se você quiser uma lista de cores, podem ir nesse site aqui, no Metplotlib. Você vai encontrar outras cores para plotar as curvas de nível. E para destacar bem as curvas de nível, a gente vai usar um fundo escuro. Então, feito isso, copiando e colando isso lá no Google Colab, que a gente vai mostrar daqui a pouco, vai aparecer esse gráfico aqui. Nota aqui que o gráfico está bem definido, né? É um quadrado de 8 por 8. E perceba que isso não vai ocorrer lá no Google Colab. A gente vai ter que ajeitar posteriormente o gráfico. Bom, então, lembrando, para utilizar o Google Colab, temos que ter uma conta do Gmail. Aqui eu já estou logado no Gmail, na minha conta. Vamos abrir aqui o Google Colab. Então, para quem está abrindo a primeira vez, isso aqui pode fechar. Vem aqui em arquivo, novo notebook. Ele vai abrir aqui um ambiente. Para você iniciar aqui, nós vamos ter que conectar. Aqui ele vai abrir uma máquina virtual. Olha, ele já está conectado. Bom, o que nós vamos fazer? Eu já tenho aberto aqui o código. Escrito aqui, está em PDF, mas aqui dá para copiar. Vamos colar. Consegui colar. Então, vamos organizar isso aqui. Perceba que aqui, o que está destacado em verde, é justamente os comentários. Isso aí não vai interferir, não interfere no nosso código. Bom, para cada aluno vai receber uma função. Então, vai ter que alterar aqui. E aqui o número de curvas. Para UV. Aqui as cores, a gente pode, podemos modificar. Então, eu vou abrir essa página. Perceba que aqui nós temos uma infinidade de cores que a gente pode mudar no cor 1 e cor 2. Bom, vamos clicar aqui. E vai aparecer a figura aqui abaixo. Veja que o domínio era para ser retangular. A gente vai modificar isso para ficar quadrado. Porque o nosso domínio aqui é de menos 4 a 4. Só para a gente brincar aqui, vamos mudar essas cores. Vamos botar com cor 1 aqui, vamos botar green. Outra cor que a gente pode botar, pink, por exemplo. Então, vamos rodar aqui de novo. Perceba que ele trocou as cores. Aqui também, se você quiser, altera aqui o número de pontos. Ah, então, eu tenho que alterar aqui. Aqui não tem tanta necessidade. Aqui é só um comentário. Então, vai aumentar o número de curvas. Tá? Mas se você aumentar muito o número de curvas aqui, acaba não definindo, definindo muito bem as curvas, né? Então, eu vou deixar como estava antes. Vou botar 40. Diminuir mais ainda. Boto 20. Diminuir mais ainda. Tá? Então, aqui você pode alterar aqui o número de curvas. Se você quiser, pode mudar o domínio também. Tá? Mas bota ele simétrico. Por exemplo, de menos 10 a 10. Na direção XY. Bom, como é que a gente vai alterar isso? Existem diversas formas aqui. Tá? Só que algumas vai preservar uma qualidade melhor e outras não. Então, eu aconselho você abrir essa imagem em uma nova guia. E aqui podemos aumentar e fazemos um print screen aqui. Tá? Fiz aqui o print screen. Agora a gente vai abrir no paint. E aqui no paint a gente pode alterar. Fazemos alteração aqui. Agora aqui a gente altera para ele ficar aproximadamente um quadrado. Então, acho que ficou legal aqui. Ok. Reservou bem a qualidade. Então, a gente pode salvar. E aí, coloca ali no trabalho. Tá? Então, voltando lá. Se você salvar imagem como ou copiar imagem. Já vai salvar direto JPG, por exemplo. Só que a figura já não vai ficar muito legal. Não vai ter tanta qualidade. Então, eu sugiro que vocês abram imagem em uma nova guia. E ali, vocês fazem a ampliação e faz um print screen da tela. Essa é a sugestão. Em seguida aqui, apresentamos outros exemplos de funções complexas analíticas e suas curvas de nível. E aí, vocês fazem a ampliação analítica e suas curvas de nível. E aí, vocês fazem a ampliação analítica e suas curvas de nível. E aí, vocês fazem a ampliação analítica e suas curvas de nível.